Música Oi pessoal, eu sou o Fernando Helter, chefe pâtissier. Hoje estou aqui na revista Padaria 2000. Vou estar montando para vocês o gâteau Guachipós, que é um gâteau de chocolate com cupuaçu. Vamos acompanhar agora o passo a passo desse gâteau. Primeiramente vamos iniciar com uma pequena receita de pâté e cigarrete, que eu vou estar usando 10 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de açúcar de confeiteiro, 10 gramas de cacau em pó, 50%, 10 gramas de clara e natura. Vamos misturar tudo. Eu vou acrescentar a minha manteiga derretida 10 gramas, um pouco de corante vermelho. Não vamos mexer, unificar bem, até ficar uma mistura totalmente lisa. Com a nossa mistura pronta, vamos espalhar ela sobre um tapete silpá, com uma espátula. Vamos deixar uma camada bem fina. Com as próprias mãos, 3 dedos, nós vamos começar a decoração. Após finalizado a nossa decoração, nós vamos levar para gelar em média de 15 a 20 minutos. Dando continuidade, agora nós vamos estar preparando um biscuit joconde, que é um biscuit à base de farinha de amêndoas e ela vai ser a lateral do nosso bolo. Eu vou estar colocando aqui farinha de amêndoas, peneirada, 123 gramas, 157 gramas de ovos inteiros, 70 gramas de açúcar refinado, 32 gramas de farinha de trigo. Com o auxílio de um foê, vamos fazer uma pasta. A nossa pasta pronta, eu vou estar incorporando as claras em neve. Aqui eu bati 105 gramas de clara e 52 gramas de açúcar refinado. Após o nosso pato e cigarrete bem gelado, eu vou pegar o nosso biscoito joconde. Primeiro uma camada bem fina, apertando, porque eu preciso que esse desenho saia no nosso biscoito. Após a primeira camada, a segunda camada é um pouco mais grossa. Está sempre igual às espessuras em todas as extremidades, para o nosso biscoito não ficar em uma parte fofa e a outra seca. Feito isso, eu vou levar ao forno a 160 graus, forno turbinado, por aproximadamente de 5 a 6 minutos. No forno de lastro, vai 150 graus, aproximadamente 5 minutos. Próxima etapa é o nosso biscuit macarrão. É um biscuit também à base de amêndoa, ele vai ficar dentro do bolo, formando camadas. Nós vamos dar início com 125 gramas de açúcar de confeiteiro, 47 gramas de farinha de trigo, 94 gramas de farinha de amêndoa. Colocar em um bol, misturar os secos. Eu tenho aqui, previamente batido, 156 gramas de claras, com 125 gramas de açúcar refinado. Incorporado delicadamente. Após incorporado, com o auxílio de uma manga de confeitar e um bico liso, nós vamos estar pingando, numa forma com silpá e um aro de 15 a 20 centímetros, só para a gente ter a marcação, tá? Vamos levar ao forno a 160 graus, aproximadamente 7 minutos. Isso no forno turbo, no forno de lastro, 150 ou 6 minutos. Agora nós vamos dar início ao creme. É um creme bruleiro de chocolate. Ele vai ser colocado no meio do nosso bolo, tá? Aqui eu estou usando 350 gramas de creme de leite fresco. Vou levar ele para ferver. Enquanto ele ferve, eu vou estar misturando as gemas, 35 gramas, ovo, 87 gramas, e o açúcar refinado, que são 70 gramas. Com o auxílio de um fouet, vou dar uma misturada nele, para mim não deixar parada a gema com açúcar. Começou a ferver o meu creme de leite, vou temperar com a minha mistura. Coloco por volta de 70, 80% do meu creme de leite. Aqui. E retorno para a panela para cozinhar. Cozinho por aproximadamente 1, 2 minutos, ou até chegar a 80 graus. Chegando a 80 graus, eu vou retirar e estar colocando o chocolate Grenade. Chegou a 82 graus, eu vou parar o nosso fogo e estar colocando o nosso chocolate Grenade. Mistura até ele derreter por completo. Vou reservar isso em geladeira por aproximadamente 2 horas. Próxima etapa, a geleia de cupuaçu. Eu estou fervendo aqui 450 gramas de polpa de cupuaçu. Aqui eu tenho 94 gramas de açúcar refinado, que eu vou estar misturando com 18 gramas de amido. Com a minha polpa fervendo, eu vou estar misturando. e vou cozinhar até ela ficar bem firme. Quando já estiver cozido, eu apago o nosso fogo. Vou estar colocando aqui uma gelatina previamente hidratada, que eu tenho 5 gramas de gelatina em pó e 25 gramas de água. Misturo e levo em geladeira por aproximadamente 2 horas. Para finalizar, eu vou estar preparando agora uma mousse de cupuaçu, tá? Eu tenho aqui 500 gramas de polpa de cupuaçu. Vou estar misturando 200 gramas de açúcar refinado. E eu tenho aqui gelatina 10 gramas e 60 gramas de água. Eu já hidratei e já derreti ela. Eu vou pegar um pouco dessa polpa com açúcar e jogar na nossa gelatina. Agora eu incorporo tudo no bolo maior. Aqui eu tenho 500 gramas de creme de leite batido, creme de leite foetê, que eu vou estar incorporando na nossa polpa. Feito isso, vou reservar em geladeira por aproximadamente 1 hora. Pessoal, agora eu vou estar montando a nossa torta, tá? Aqui eu tenho o nosso biscuit retirado com o pate-cigarrete. Vou estar pincelando sobre ele manteiga noisete. Previamente pronta, fria. Essa manteiga vai dar sabor e vai auxiliar na hora que nós vamos retirar o nosso bolo. Pincelei, pego a tira. Essa manteiga noisete vai estar na receita, o modo de preparo dela. E vou estar colando o desenho na lateral da nossa torta. Sempre o desenho colado no aro. Vou estar colocando no fundo agora um círculo do biscuit joconde para fazer a base da nossa torta. Nossa mousse de cupuaçu está preenchendo o fundo da torta. Uma vez colocada, eu vou levar a freezer agora por duas horas para ela ficar bem firme. Próxima etapa agora, o nosso mousse gelado. Eu vou estar colocando uma camada do biscuit macarrão. Acerto. Aqui está o nosso creme de chocolate que já gelou e eu coloquei no saco de confeitar. Vou alisar para deixar ele bem uniforme. Feito isso, volto para o freezer até ele ficar bem firme. Após o creme gelado, eu vou estar agora preenchendo com a nossa geleia de cupuaçu. Retorno para o freezer por aproximadamente duas horas. Após a geleia estar bem firme já, vamos agora completar a última camada com o nosso mousse de cupuaçu. levar o freezer por mais duas horas até que esteja bem firme. É isso aí, pessoal. Gatô finalizado. Eu usei algumas peças de chocolate, algumas folhas de ouro. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima na revista Padaria 2000. E aí Tchau! Tchau! Obrigado.